Olá, Fabrício Venancio aqui e esse é o segundo vídeo da série Como Criar Uma Nova Realidade. O objetivo aqui dessa série é exatamente esse, mostrar para você passo a passo como que você muda alguma realidade ou alguma condição da sua vida. Como eu disse aqui no vídeo 1, algumas pessoas querem uma mudança mais drástica, algo mais geral e outras em alguma área específica. Independente da mudança que você queira fazer, o objetivo dessa série é te mostrar como fazer isso. No vídeo 1, a nossa conversa foi de que você é o responsável, você já sabe disso, você já precisa ter aceitado isso, você é responsável por criar a sua realidade. Mas o ponto mais importante, que eu acredito que você entendeu se você assistiu o primeiro vídeo, é de que a sua mente cria a sua realidade. Especialmente, se a gente for falar aqui o termo mais técnico, a sua mente subconsciente. Então a gente viu que para você mudar a sua realidade, você precisa mudar as suas ações, mas as suas ações são baseadas nos seus pensamentos e os seus pensamentos são baseados nas crenças que você tem, no que você acredita sobre você, sobre o mundo e isso está na sua mente subconsciente. Então, para mudar a sua realidade, você precisa mudar o que está na sua mente subconsciente, o que nós chamamos de reprogramação mental. Mas antes de te falar como exatamente fazer isso, isso a gente vai conversar no próximo vídeo, um passo a passo de como mudar a mente subconsciente. Esse vídeo é para explicar para você, eu já quero te dizer que isso é desafiador, pode ser que você saiba, se você já tentou fazer alguma mudança na sua mentalidade, mas não conseguiu. Mas se você não tentou ainda, esse vídeo é para te dizer quais são os desafios que você vai precisar superar para isso. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu sempre digo que existem alguns estágios, uma pessoa que quer mudar a realidade, ela tem alguns estágios. O primeiro estágio é a pessoa que ela acredita que a realidade dela está na mão dos outros. A gente já conversou sobre isso no vídeo passado. Essa é a pior, é o pior possível, é o pior nível possível. A pessoa que acha que a vida dela está como está, por causa do marido, da esposa, do governante, enfim. Esse é um estágio. Mas aí existe um segundo estágio, que é o estágio da pessoa que já sabe que ela cria a realidade, só que ela não sabe como fazer isso. Ela já aceitou, não, beleza, a responsabilidade é minha, mas o que eu faço? Esse é um segundo estágio. Existe um terceiro estágio que a pessoa, ela sabe que ela é responsável, ela já sabe o que precisa fazer, mas não consegue fazer. Parece que tem sempre algo puxando para trás. Então é exatamente isso que eu quero esclarecer para você nesse vídeo. O que é essa coisa que puxa para trás? Por que é desafiador? Por que não é... Por mais que seja simples, no próximo vídeo você vai entender que é simples mudar a sua mentalidade, por que isso não é fácil? Por que poucas pessoas conseguem? Isso é o que a gente vai conversar aqui nesse segundo vídeo. Então vamos lá, são basicamente três coisas que tornam desafiador esse processo de mudança de mentalidade. O primeiro fator é que a mudança não é algo natural. A mudança não é algo natural. Por que isso? Vamos voltar ao que eu já conversei com você no vídeo 1, sobre a imagem, uma imagem que ilustra a nossa mente. Então está aí a imagem da mente consciente, mente subconsciente. A gente já viu no primeiro vídeo que tudo, tudo que você é, as suas crenças, aquilo que você acredita sobre você, sobre o mundo, está aí na sua mente subconsciente. E que ela representa em 95% de toda a sua mente. E a mente subconsciente, ela tem diversas funções. Eu não vou falar sobre todas elas aqui. Por isso, eu falei para você também no vídeo 1, se você não baixou ainda, eu sugiro que você baixe o guia Reprograme Sua Mente, que lá eu explico detalhadamente, passo a passo, quais são todas as funções da mente consciente, mente subconsciente. Mas, falando aqui de uma forma geral, a mente consciente é a mente racional, a mente lógica, a mente que analisa e tal. A mente subconsciente, ela tem diversas outras funções. Mas, esta função que eu estou falando aqui, que a mudança não é algo natural, por causa de uma função da mente subconsciente, que é chamada de autopreservação. A sua mente subconsciente tem uma função de autopreservação. O que é isso? Ela acredita que aquilo que já está lá, o conteúdo que você tem na sua mente subconsciente, é algo bom. O conteúdo que você tem lá é algo bom, por mais que não seja. A gente compara isso como se fosse um guarda-cego. Um guarda-cego. Ele guarda o conteúdo ali, só que ele não sabe se aquilo realmente, o que é perigoso ou o que não é. Então, a sua mente não entende se algo é bom ou se é ruim. Mas, se aquilo está alojado dentro dela, se está inserido lá, entende, ela entende que aquilo é bom. E qualquer esforço que você faça para mudar aquilo, ela tende a rejeitar. Certo? Então, para ficar bem claro o que isso quer dizer. Imagina uma pessoa que fume. Uma pessoa que fuma e quer largar o vício de fumar. É algo desafiador, né? Muitas pessoas lutam por anos para fazer isso e não conseguem. Por quê? Porque na mente subconsciente delas, existe uma emoção positiva com relação ao ato de fumar. E por mais que isso seja péssimo para a saúde da pessoa, a mente entende que aquilo é algo bom. Como aquilo está alojado lá, ela entende que aquilo é algo bom. Então, a pessoa pode se esforçar ali, às vezes por anos, para tentar largar esse vício e ela não consegue. Porque esse guarda cego, vamos dizer assim, que tem um nome técnico chamado fator crítico, ele tenta de todas as maneiras impedir que algo que já está lá na sua mente subconsciente seja trocado. Então, esse é um fator que torna desafiador você mudar a sua mentalidade. Não é natural, tá? Aquilo, por exemplo, aquilo que você foi criado como criança, a sua mente faz de tudo para você manter aquilo ali, o que você aprendeu dos seus pais, dos professores e tudo mais. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que você vai precisar romper essa barreira, tá? Não se preocupe com o como, o como vai ser no próximo vídeo. Mas você já precisa saber que, pelo menos inicialmente, isso vai ser algo desconfortável. Isso vai ser algo desconfortável, porque não é algo natural. Então, esse é o primeiro motivo de por que é desafiador você querer fazer uma mudança de mentalidade. O segundo motivo, que é uma das coisas que eu mais falo aqui no canal, são as crenças limitantes, crenças limitantes, né? Ou também paradigmas, né? Eu pretendo, em breve, fazer uma outra série específica sobre esse tema. Mas o que é uma crença limitante, né? É algo que você acredita e te limita, né? Uma imagem, normalmente, que a gente usa para ilustrar a crença limitante é de um cavalo amarrado a uma cadeira de plástico, né? Que ele poderia sair tranquilamente, mas ele acredita que ele está amarrado ali. Então, ele fica. E como que uma crença limitante impede você de mudar? Existem diversos tipos de crenças limitantes. Aqui no canal tem alguns vídeos já que eu falo sobre isso. Mas existe uma específica, que é a crença limitante do não merecimento. O que é essa crença limitante do não merecimento? É você querer uma mudança, só que interiormente, inconscientemente, você achar que você não merece aquela mudança. Você não merece aquilo. Isso pode parecer ilógico, né? Num primeiro momento, mas é gigantesco o número de pessoas que têm crenças limitantes de não merecimento. Ela acha que ela não merece coisas boas. Ela acha que se uma pessoa quer dar algo para ela, a pessoa vai querer algo em troca. Ela não se sente muito confortável em receber presentes, não se sente muito confortável em receber elogios. Enfim, são diversas características. Mas o que acontece? Essa crença do não merecimento, ela também puxa. Ela puxa. Se você tem essa crença de não merecimento, ela vai te puxar para trás. Por quê? Você vai querer fazer uma mudança, só que a sua mente está aqui, olha, você não merece essa mudança. Entende? Então, por exemplo, isso é muito comum, muito comum na questão financeira, né? Ah, eu quero prosperar financeiramente. Só que você acha, muitas vezes inconscientemente, ou seja, sem saber, sem estar ligado para isso, que você não merece, que você merece ganhar um salário mínimo por mês. Então, o segundo desafio para você fazer essa mudança de mentalidade é a crença limitante. Muitas vezes, essa crença limitante é a primeira que você precisa mudar, porque aí, se você achar que não merece nenhuma outra mudança, você vai conseguir fazer. Deu para entender aqui? Então, esse é o segundo desafio, crenças limitantes. Agora, o terceiro. O terceiro desafio, na minha visão, é o maior, é o mais desafiador, mas pouquíssimas pessoas, quase nenhuma, está atenta a isso ou sabe desse desafio, que é que mudar tem um preço. Mudar tem um preço. O que eu quero dizer? Vamos voltar aqui de novo a falar sobre a nossa mente, colocar de novo aqui aquele desenho da nossa mente. A nossa mente, ela tem diversas características, como eu já falei, aqui, inclusive da autopreservação. Ela tem uma característica que é a seguinte, olha, tudo o que for te trazer dor, que tiver associado na sua mente algo que te traz dor, ou desprazer, algo ruim, ela vai fazer de tudo para evitar, para que você não faça aquilo. E tudo que esteja associado nela a prazer, ela vai fazer de tudo para que você faça aquilo. Então, o exemplo que eu dei aqui do cigarro, por exemplo, é um bom exemplo nesse sentido. O cigarro na mente da pessoa que fuma está associado a algo bom. Então, a mente vai fazer de tudo para que a pessoa fume cada vez mais, porque está associado a algo bom. E parar de fumar está associado a algo ruim. Então, ela vai ter mais dificuldade a fazer isso. Então, o que acontece? Sempre, quando você não consegue, quando você está em uma determinada realidade, como é o título aqui da nossa série, é porque, por mais que possa não fazer sentido, essa realidade é mais confortável do que mudar essa realidade. Deu para entender? Essa realidade é mais confortável, porque sempre você é governado pelo conteúdo da sua mente subconsciente. E tudo o que você faz, o que você não faz, tem essa relação dor-prazer. O que é mais prazeroso para você fazer? Ou o que é menos difícil? A sua mente sempre vai fazer isso. Então, vamos pegar um exemplo prático de novo. Se você enfrenta dificuldades financeiras, e eu sei que às vezes pode ser que você não concorde, e muitas vezes é desconfortável isso, mas é porque ter essa dificuldade é mais confortável para você do que não ter essa dificuldade. Ter é mais... Por que isso, Fabrício? Não faz sentido, mas eu vou te dar um exemplo aqui que vai fazer todo sentido. Muitas vezes, quando você quer mudar, você precisa mudar algo muito grande ao seu redor que você não está disposto. Um exemplo prático aqui. Muitas pessoas querem aumentar o seu nível de autoconfiança. Ela tem, por exemplo, ela tem um negócio próprio e ela não consegue vender. Ela precisa ter confiança, só que ela não consegue vender porque ela não tem confiança. Então, ela quer fazer uma reprogramação mental para desenvolver autoconfiança. Beleza. Só que as pessoas à volta dessa pessoa são, na maioria das vezes, pessoas com uma autoconfiança muito baixa. E aí, entra essa questão do preço que eu estou dizendo. Que é o seguinte, para uma pessoa aumentar consideravelmente o nível de autoconfiança, não é possível uma pessoa com um nível de autoconfiança muito elevado continuar convivendo com pessoas com amizades, com pessoas com um nível de autoconfiança muito baixo. Não dá certo. Não dá certo. Não é compatível. Não é compatível. As pessoas que você tem ao seu redor são pessoas que, na maioria das vezes, para assuntos mais gerais, pensam similar a você. Pensam de forma similar a você. Então, qual seria o preço? Eu preciso aumentar a minha confiança, só que eu preciso mudar as pessoas que eu convivo. Basicamente isso. Isso é um exemplo. Um segundo exemplo, pegando o que eu falei sobre a questão das crenças limitantes, essa crença específica sobre a questão do não merecimento é muito atrelada a pessoas religiosas. É uma crença muito forte em pessoas que têm determinadas crenças religiosas. E para a pessoa deixar essa crença limitante de não merecimento, muitas vezes ela tem que deixar de seguir aquela crença religiosa. Muitas vezes não tem outra opção. Isso é um preço que a pessoa vai precisar pagar. Deu para entender aqui? E muitas vezes, esse é um preço que você não está disposto ou não está disposta a pagar. Esse é o terceiro, mas na minha visão é o principal. É o maior realmente dos obstáculos para quem quer fazer uma mudança. É não querer pagar o preço. Então vamos lá. Um resumo do que a gente conversou aqui nesse vídeo, que é quais são as dificuldades que existem para você fazer a mudança de mentalidade. A primeira coisa, mudar não é natural. Quando você vai fazer algo que não é natural, inicialmente exige um esforço. Inicialmente exige um esforço. Então você já precisa saber isso. Eu quero mudar a minha mentalidade, eu preciso mudar, mas inicialmente eu vou precisar me esforçar para isso. É somente no início. No próximo vídeo eu vou explicar melhor sobre isso. Mas inicialmente exige um esforço, porque a sua mente é projetada para não mudar. Beleza? A segunda coisa, eu preciso, eu não posso ter crenças limitantes. Especialmente, aí eu falo, especialmente essa crença de não merecimento. Se você quiser fazer uma mudança, mas tem essa crença, essa crença sempre vai puxar você para trás. E a terceira, que é a principal, qual que é o preço que eu preciso pagar? E aí eu sugiro fortemente que você avalie, sabe? Que tipo de mudança que eu quero fazer na minha vida? Tal. Que preço que eu não estou querendo pagar? Muito provavelmente tem. Que preço que eu não estou querendo pagar? O que está me travando? O que eu não estou querendo perder? Você vai precisar perder alguma coisa. Você vai precisar perder. O que eu não estou querendo perder? Se você estiver muito agarrado a algo e não quiser perder nada, não adianta você assistir o próximo vídeo, que é onde eu vou mostrar para você como ter essa mudança. Porque para mudar, você precisa saber que vai ter um preço e precisa estar disposto ou disposta a pagar esse preço. Era isso nesse vídeo. Espero que ele tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, dá um like. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. O próximo vídeo vai ser na sexta-feira, se você estiver acompanhando aqui a série nos dias realmente que eu estou postando. Se não, vai ter um link aqui para o vídeo 3 aqui embaixo. O vídeo 3 é onde eu vou realmente explicar para você um passo a passo como que você muda qualquer coisa, absolutamente qualquer mudança que você quiser fazer na sua mente, como que você faz. É isso que a gente vai conversar no terceiro vídeo. Beleza? É isso. Grande abraço e até lá.